Música Yeah, estamos começando a mais um vídeo deste canal diretamente do salão de beleza, do salão Secamura, do Celso Camura Eu estou muito chique hoje, a gente vai fazer um Arrume-se Comigo, assim, de princesa mesmo Hoje é o prêmio Geração Glamour, Revista Glamour E eu estou indo a convite da Disney porque, pera gente, o prêmio é inspirado em a Bela e a Fera Música É isso, esse vai ser o meu dia de Bela, então eu vou fazer cabelo e maquiagem aqui com o Celso Depois eu coloco meu vestido lindo e ai meu Deus, estou muito empolgada Vamos, vou lá com o cabelo Música Música Essa aqui é uma marca da Adfus, que é muito maravilhosa Mara Ficou super hidratada a pele, vocês vão ver Música 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 Como eu sou linda? É Não, brilhada, Mara O Kuki, quando alguém vem com essa máscara, ele fica assustadíssimo Música Música Gente, olha... Ai, eu estou tão preocupada, é a minha outra glamour, glamourosa Ai, gente, eu me apaixonei, Celso, eu me apaixonei por você muito Como é que vai ficar glamourosa? Eu já sou, né, Celso? Não Então é só relacionar isso Olho preto ou boca vermelha? Eu queria glitter na minha marca Ai, eu adoro Mas eu não sei se vai ficar bom, porque minha vestida é vinho Não sei se, entendeu? Não sei A não ser que a gente faça um acabador, mas... Música Música Gente, é isso Bateu amor, bateu paixão Falei... Por favor, eu quero muito que o Celso me faça Tá, agora a gente vai me fazer Valeu Música Música Eu queria que tivesse... Se você conseguir jogar um pouco mais... Deixar vermelho Mas não topar Entendeu? 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 O cara tá linda, sabe? Vai ficar linda Tá, tá Música Essa daqui é batom, gente Esse é batom mate Arrasou E é bom que gruda mesmo, né? Fica assim Ai, que lindo! Música Tô bem diferente Tô amando Nossa, achei muito marido Olha, essa maquiagem vai acontecer Já mudamos a cor Queria uma cor Agora já mudou uma cor Tá queimado em cima do olho Uma loucura, viu? Vai ficar contemporâneo Amo Gosto assim Gosto assim É uma pombagina que baixou E aí é uma pombagina que tô meia... Meia tímida E aí é uma pombagina Gente, agora é a hora do glitter na boca. Vai! Vai, vai! Oh, meu Deus! Pelo amor de Deus! Aí você leva o brilhinho, se sair ninguém vai pelo fim. Mas dura muito. Nossa, é um barco, olha! Cheguei, pá! É uma sensação estranha, como se você estivesse comendo glitter. Gente, rolou um babyliss mega maíz aqui, assim. Aí passou a escova e fiquei assim, ó. Diva dos anos 50, esse cabelo aqui é de que época? Anos 20. Anos 20, né? Música Gente, é isso. Agora bora pra casa colocar o vestido. Que brilha muito, literalmente. Prêmio geração do amor. Prêmio geração McDonald's. Fazer o quê? É o que tá tendo. Quando a gente se arruma pra um evento assim, se arruma muito cedo. Daí vai desmontando. Tomando a bolsa. Marca, a gente tá atrasada. Claro, né? Como que a gente vai estar atrasada? Eu só preciso mais do trabalho do mundo, cara. Por quê? Por que eu sou assim? Já vou, Marca. O que você tá procurando? Um blush. Já está pronta de vestir, tá vendo um blush. É, eu queria levar um blush. Eu queria um blush fácil, assim, pra colocar. Vou levar esse mesmo. Os documentos estão ali. Já volto pra falar do look, peraí. Gente, o Lucas Anderi, um estilista que eu amo, fez esse vestido aqui pra mim. A inspiração foi um vestido da Emma Stone, claro, que ela usou no Globo de Ouro, acho que do ano passado. Alguma coisa assim. Mas aí ele adaptou, né? Ao nosso clima, aos tecidos, à minha pele e virou isso. E eu tô apaixonada por ele. E vou no vento. E eu pareço, sei lá, uma princesa fada. E eu vou andar assim agora, ó, ó. Fazendo assim, ó. PÁ! O stylist que produziu o vestido e tal é o Caio Goffi. É o stylist que eu amo. Ele também produziu minhas joias. Gente, esse colar, essa bolsa, é tudo Swarovski, tá, meu amor? Swarovski, ó, ó. E olha o convite do prêmio Geração Glamour, gente. Dá uma olhada. Chora comigo. É inspirado em A Bela e a Fera. É, olha aqui. A Bela e a Fera. Ai, tô muito ansiosa pra ver se tem rosas vermelhas. Meu Deus. Vamos! A música tá muito alta. Mas o meu brilho ainda tá na minha boca, ó. Espero que vocês tenham gostado de se arrumar comigo aqui do Prêmio Geração Glamour. Eu tô muito feliz de estar aqui principalmente porque a festa é inspirada em A Bela e a Fera. Então eu tô, tipo, no meu ponto de fada. Se você gostou desse vídeo, você já sabe como dá like, assina o canal do blog, ativa as notificações pra saber sempre que tiver vídeo novo aqui. E não esqueça de deixar seu comentário. Quero saber o que vocês acharam com o meu look, se vocês gostaram. Eu amei. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.